Salve rapaziada, seja bem vindo a vídeo de Firelight aqui no canal, um jogo que vem crescendo muito rapaziada e que diz que vem com uma proposta de acabar com o Free Fire É, cria o Toma Vocês chamam aquela porra lá, todo mundo vem, entendeu? É o drop, né? É, o cara sabe onde você tá Mama El Uma junta de brincadeira esse time aqui, não é só a verdade Se tudo dar certo a partir de uma semana da outra, vamos começar a jogar mais Boa Boa Vai se formar? Aham Isso é certo a partir de uma semana que vem Boa Você vai se formar em que? Reloading, plant cutting Aí Zé Parabéns Você vai ter um desiliminador Na verdade eu não vou dar parabéns ainda Na verdade eu não vou dar parabéns ainda, se ele não passar ele tem que tomar um cobre Mas eu tô na área, é isso que importa Porém, eu acho que você vai passar Não morre Eu não tenho gravado o... Aí, aí, aí Tá na área, faz o gol Tá na área, faz o gol Não, não tem que ficar Ele colocou Mameel Ele colocou Mameel Jesus Ele colocou Mameel Ele colocou Mameel Você! Vá aqui! Não é uma ideia ruim! Então, então... É esse! A gente vai ter gelado! Mas a gente vai ter gelado! Vamos lá! River, riqueza aqui! Não é uma ideia ruim! Vá em river, riqueza! Legal, vamos! Todos os outros dos marcaram! River, riqueza aqui! Não é uma ideia ruim! Hum... Pô, vai pegar minha caixa lá, ó. Tomara que a gente pegue o Pliny agora pra amassar ele. You, Tom. Bem hiper-hiper-bargy. Será que a gente tá meio partida? Bora fazer um combo. Que combo? Eu vou amassar você se eu tiver. Amassar nada, vai ser amassado, rapaz. É? Vem que vem com aquele robozinho do carai lá pra você ver. Robozinho pelan. A hora que cê vê, cê vai ver os bagulho caindo, caindo. O que mais, Godão? Ali ó. É daqui, cê é periqueta. Cê tá me seguindo? Cê tá me seguindo. Será que não é da minha partida com os caras? Vamo ver. Reza pra não. É, senão vocês vão perder. Coitados. Achou, Print? Tem gente aí? Não. Não. Tô em manhã, reloada! É isso aí, gente. Tem não. Tem gente já pra ir aqui não. Tô caindo. Meu, Law. o cara tá trocando tiro lá, será que ele tá ouvindo a gente, tá ouvindo noido, e aí é gogoboy, você não tá ouvindo ou você fala alguma coisa meu lugar tá ruim, meu lugar tá ruim, meu lugar não tá ruim, eu coloco o rápido que eu posso, espere um minuto, vamos mover aqui e direta ele, e ele se bloqueou que porra de poderzinho poderzinho agora, ó eu estou rodando, estou caindo eu estou rodando, estou rodando, eu estou rodando, eu estou rodando, eu estou rodando as rápido que eu posso ficou parado você tá chegando um squad inteiro, ace tá caindo, tá caindo em cima olha tá Estou caindo de volta aqui, só estou revelando vida, o pneu azul fala, revelando vidinha. Vocês estão jogando isso aqui do inteiro? Nossa, tem muita gente aqui. Matei. Matei. Tama tudo, Zé! Nós é Pica! Não tá caindo ainda. Eu tomei muito. Tem mais? Sem. Estou voltando. o cara da puta aí toma rapaz amassemos a ver tem mais acabou não você é o ceifador agora você viu que é isso é quem tá matando mais isso aí eu mesmo já era sempre fui o cara lá com o cara lá que o cara morrer isso para morrer para a gente pegar tudo o cara é só aqui o fato me comigos Eu nunca peguei! Eu nunca peguei! Eu nunca peguei! Reloadando! Vem vai! Que bolo do fundo, caralho! Olha lá, olha lá, olha lá! Eu consigo atirar! Colete! Vai matar, vai matar, vai! Periqueta não vai matar, vai matar! É bom, bom! Vitor deu o ceifador! Agora o ceifador! É... O ceifador, caralho! Tem mais aqui, parece! Deixa eu ver... Não vai parar mais, vem! Só é o azul sair que eu começo a matar! Tá vendo? Dois bons no time não dá não! Pior que nós erramos dois bons e não ganhava nada! Não, dois bons no meu time não dá certo! Tem que ficar um bom no time só! É... Mano, deixa eu tirar a mira dessa arma aqui! Patrícia tá revoltada depois que ela foi e tá lá no filhinho! Ela é igual azul! É, não tô matando ninguém! Vou tá sozinha! Espera aí, meu filho! Ali azul, ali azul, ali tem! Deixa eu marcar em vermelho ali! Deixa eu pegar seus skills, pera aí! Eu acho que vou arranjar! Tem gente aqui! Tem gente aqui! Vai amor, mata! Foi mal, eu roubei! Tem lá na frente tem mais! Lá na frente tem mais! Correu! Tem um aqui e nós matamos! É amor, na sua frente, minha vida! Tem alguém aqui! Outra caindo! Outra aqui! Tem costa, tá caindo! Tem costa, tá caindo! Tá caindo aqui em cima amor, ó! Lívio 3! Tem gente aqui, ó! O cara ficou sozinho ali, o marco! Vamos aí, maluco! Vamos aí, maluco! Vamos aí, dois! Vamos aí, dois! Low hub! Low hub! Low hub! Que que é? Que que é? Virou? Ah, olha esse filho da puta desse boludo desgraçado! Ele dá um último tiro! Ali, ó! Cadê os cara? Matei! Ali, ó! Ali, ó! Tem que dar poderzinho em mim! Lívia da puta, mano! Toma! 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 Tem um Raido lá atrás, ó! Que eu derrupei! Tem um Raido lá atrás, ó! Tem um arco! Teste! Não mexe para o Prinho! Tem um Raido lá atrás, ó! Tá, levantaram ele, Rodão! Levantaram ele, Rodão! Levantaram ele, Rodão! Levantaram! Ele monta! Ele é da mãe! Reloading! E aí Matou? Boa Zé! E joga esses dois Doze, como que roubaram? Ah velho, eu tô no mundo da puta, cara Caraca, tô com três armas Uma derruba a cara Ah, não derruba a cara É grandona lá que eu tava Ela destrói carro ainda não Nossa Ela tá pitindo Oi Ô amor, vem pra casa, vai pra onde? Luriti 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 Para de me dar soco Você tá me escutando aí? Oxi Vem pra cá rapaziada Ixi, eu tô meio de algum lugar Daqui da frente aqui Tá maluco? Tô trocando tiro ainda Tô trocando tiro ainda Tô trocando tiro ainda Tô trocando tiro ainda Tô trocando tiro Tô trocando tiro Precisamos de você Ela vai morrer se ela ficar ali Matei Já falei Não avisei que ela ia morrer? Não avisei? Não avisei? Não avisei? É o primho rapaz É o primho rapaz É o primho rapaz Nossa, esse é emoliente aí É um vagabundo A máquina... A máquina mortífera apareceu pra mim Tô trocando tiro Tô trocando tiro Tô trocando tiro Tô trocando tiro Tô tomando muito na água Isso é RP de verdade, cara Isso aqui é RP de verdade Line Tô aí Tô aí Caçador 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 de'. Caçador Vou jogar o bagulho rápido Tô tentando entrar, entendeu? Ué em tomei therapist Olha para vocês verem Deixa o que tá picando Ela tá ligando Atenta É zoom O cara vai chegar, eles vão para a galera, tá ligado, os fortes de camarote, eu vou fazer uma caçada, ele vai deixar o que dividir, tá ligado? Só tem mais dois mano. Os cara vem de munição, a gente vem de munição, tá ligado? Calorite, ae é bom, não consigo ver agora, agora aqui ó, pode colocar musiquinha aí, a galera vai chegando, tá ligado? Eu tava aí, eu vou fazer um bagulho aqui. Tá esperto aí, tem sete vivos só, hein? Eu tô brilhando. É muito calmo, vai acontecer uma tentativa de homicídia aqui. Opa. Só sete vídeos. Vem, eu encontrei uma revista, vamos lá. Nós temos mais três então. Então é um trio? Tô separado. Um trio de três, filho? Não, não, um trio de quatro. Opa, quem que atirou aí? Patrícia caiu. Caiu? Mas não pode ficar longe, porque os caras devem estar tudo junto agora, hein, mano? Espera aí, espera aí. Pulsei ela aí, muito separado. Não é ruim. Não é ruim de tudo. Esses caras não estão... Esses caras... Lá da frente, ó. Vamos mover aqui. É com tudo ela, é com ela. Caralho, eu tô precisando de mim. Nossa, nossa, nossa. O cara tá mocado no começo de ficar na frente. Vamos voltar pra cá. Ele vai ter que vir pra zona. Acho que ele é assim. Bora esperar eles, bora esperar. Tem como trocar tiro com esses caras, não. Sim, eu vou ficar escondido ali. Acho que eu quebrei um. Ele saiu. Ele saiu. Entendeu? Sim. Olha atrás. Deixa eles virem. Deixa eles virem. Ele tá mocado. Ele tá sozinho. Deixa eles virem. Deixa eles virem mesmo. Acho que é bom vocês esperarem pra cá, né, não? Ele vai vir já, já. Nossa. Tá vendo? Tem um airdrop aqui, ó. Vai cair o airdrop aqui. Ele vai vir e vai carregar. Meu filho da puta, mano. Nossa. Ele me errou, viu? Ele me errou, viu? Ai, ele acertou. É, ele tá lá do outro lado. Lá em cima da telhada, ó. Lá em cima da telhada, ó. Uhum. Vamos mover. Ei, pessoal. Vem aqui. Ah, eu não fui embora. Ah, Mad. Me visualizou. Caraca. Já veio com o boleto dele, hein? Tem como me salvar, será? Nossa. Eu tenho dois, mano. Eu tenho dois, mano. Vai, mano. Rápido, rápido, rápido. Eu tenho que ir aqui. Ai, você dei. Eu tenho que ir aqui. Eu tenho que ir aqui. Eu tenho que ir aqui. Eu tenho que ir. 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 Sim, mano. Nós não pode ficar separados, ô. O Zé periquito. O que eu falo? Eu fiz. É. Nós tomamos muito. Se nós está junto, nós ganhamos 4. É 4 a 3, mano. Eu nem matou os dois. Tem que salvar para o Ex-Z. É. Olha o passeio corredor. Vamos pegar aqui. Nós vamos pegar o ventilador. Não podemos pegar todos. Vamos pegar todos. Puta, tem dois deles ainda. Tem um e dois. Você disse que você ia ganhar. Você ia ganhar. Ficou em segunda. É a primeira partida com o azul aqui, né? Win. Zé Periquê tem MVP. Fresh and Exciting. A favorita Maggie. Aí o cara tem MVP, entendeu? 9 bate, sua mãe é 7, ela 3, você 12. Tem espaço pra mais um, vai entrar e choca. O MVP era meu, né? Vai entrar choque. Fazer muito dano. Choque. Choque tá no GTA. Ah, ela ajudou. Calma aí que eu ganhei um. Entrei aqui. Descarregou o seu celular? Pega o meu. Ganhei um tem, mas sumiu. Cadê? Aconteceu alguma coisa aqui, Felipe. Vai, né? Tá cheio de polícia, promotor de justiça, juiz. Tchau. E aí Tchau. Tchau tchau. Vem China. Vem China. E aí Vem China. Que é isso que você gostou de no Tá Vinh remarkê?